Aplausos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a transmitir diretamente de Tóquio, através da Rádio Vaticano, Vática Mídia e Vática News, o encontro de Sua Santidade, o Papa Francisco, com as autoridades e com o corpo diplomático, Al-Kantei. Santo Padre se encontrou momentos antes com o Primeiro-Ministro em privado, o Sr. Shinso Abe, e agora o encontro com as autoridades e com o corpo diplomático, Al-Kantei. Al-Kantei se indica no termo, geralmente, o Executivo japonês. E agora o Primeiro-Ministro faz uma saudação ao Santo Padre no seu discurso. Sua Santidade, caros participantes, bem-vindos ao Japão e aos escritórios do Primeiro-Ministro. Doas boas, clarosas boas-vindas à sua visita, Papa Francisco e eu. Tivemos a ocasião de um coloquio anteriormente. Papa Francisco enviou mensagens de empatia para o Japão todas as vezes que o país se encontrava diante de um desastre. A também enviou suas gratulações à sua majestade, o Imperador, por ocasião da sua subida ao trono imperial. E nesta manhã, a também encontrou gentilmente as vítimas do grande terremoto do Japão Oriental. Tenho um grande apreço ao Papa Francisco pela sua profunda reflexão. Sobre que o Santo Padre tinha um forte desejo de vir ao Japão desde jovem. Aqui hoje, muitas pessoas vieram com a esperança de poder encontrá-la, sua Santidade. Entre os quais o vice-primeiro-ministro, Ashutaro, que está próprio ali. O seu nome católico é Francisco, como o céu. Talvez poucos sabiam que se chamava Francisco. Agora, a minha coleira colocou também algumas observações. Gostaria de deter-me sobre uma das suas numerosas audiências gerais. Me refiro a um discurso no Vaticano que remonta a 15 de janeiro de 2014. Ele, Papa Francisco, se referia indiretamente a um evento histórico que se verificou no Japão. Um evento que ocorreu cerca de 150 anos atrás, no dia 17 de março de 1865. Alguém, inesperadamente, vai visitar uma igreja que tinha sido recém-construída em um lugar chamado Ura, em Nagasaki. Homens e mulheres com crianças, mais ou menos uma dezena ao todo, provenientes de um lugar chamado Urakami. O sacerdote era padre Bernardo Petitian, estava rezando, e eles se deteram a olhá-lo. Pouco depois, uma mulher saiu do grupo e se aproximou a ele e perguntou onde está a estátua de Nossa Senhora? Aquelas palavras provocaram estupor no sacerdote, tanto que, no dia seguinte, o religioso citou, numa versão romantizada de Santa Maria, numa carta que enviou depois a Paris. Passaram-se cerca 220 anos da última presença documentada de sacerdotes católicos no Japão. Foi um momento de milagre, podemos dizer, em que se deu conta de que ainda existiam pessoas resilientes que tinham continuado a seguir a sua fé em meio às perseguições indescritíveis. Se diz que um certo ensinamento fosse passado àquela comunidade que sobreviveu, graças à ajuda e ao encorajamento recíproco. Depois de ter esperado sete gerações, um sacerdote viria da outra parte do mar. Tinha esperado um sacerdote. A capacidade de resiliência no manter a unidade entre os fiéis e de aderir a sua fé por todo o período que, na realidade, viu aproximar-se ou suceder-se sete gerações até aquele dia, é algo que não pode não sacudir a nossa mesma alma até hoje, apesar do tempo, do espaço, das diferenças de religião. Falo agora também de 1945, um salto no tempo. Temos uma foto de uma criança, que talvez tenha dez anos, e nas suas costas vemos um irmão, um corpo completamente abandonado. Menino, vemos a descalço, em posição militar. Essa foto foi tirada diante de um crematório. O irmãozinho tinha morrido, e ele tinha ido até ali, para restituí-lo à terra. O Papa Francisco fez preparar cartões postais com essa foto. e escreveu que as lábias sangrem, porque ele fechou por tanto tempo a boca, mordendo os lábios. A dor desta criança. Escreveu. Escreveu Santo Padre. A dor desta criança. E colocou uma assinatura numa frase. A dor da guerra. Nessa mesma engenharagem. Quando o senhor também rezou em Nagasaki, estava ali. Ele não tem palavras diante à dor e ao sofrimento causados pela bomba atômica. E diante da profundidade da oração, o Santo Padre dirigiu para recordar essa tragédia. O único país vítima de um bombardamento atômico em guerra é o Japão. A missão de guiar a comunidade internacional para ter um mundo livre da atômica. Essa é a minha sólida convicção. O unitamento consolidado do governo japonês. Nós devemos nos comprometer para sermos ponte entre aqueles que têm armas atômicas e aqueles que não têm arma atômica. Declaro que nunca nos cansaremos nos nossos esforços de promover o diálogo para obter colaboração recíproca. Sua santidade, Francisco. Passaram-se setenta anos, mais de setenta, e nós japoneses continuamos a acreditar na paz, na liberdade, sem excitação. A comissária para os refugiados, Ogata, dirigiu mensagem dizendo que a coisa mais importante é tornar forte cada um de nós, para que todos nós possamos ter esperança no futuro. O Japão acreditou nisso e educou os seus jovens a crer nisso e a traduzi-lo em ação. É algo que nós japoneses, começando por mim mesmo, somos todos orgulhosos. Também nesse momento, os voluntários dos corpos de coração, de cooperação japonês, estão ativos em todo o mundo. Nas regiões mais pobres, são jovens, com a sua tenacidade, podendo até pegar a malária, não se poupam para levar esperança aos pobres, aos fracos, às mulheres e crianças. Ao mesmo tempo, no momento em que nós gozamos da paz, existem pessoas que são perseguidas, pessoas que são colocadas na prisão sem motivo, que estão esperando que sejam libertadas. O mesmo modo em que o Papa Francisco diz proteger toda a vida, proteger toda a vida, cada vida. nós não devemos esquecer nenhuma dessas pessoas que se encontram no desespero. Nós respeitamos a liberdade e os direitos humanos, sem exceções. Devemos salvar as pessoas que não veem a luz da esperança e possuem somente desespero. Eu tenho a honra de observar de tão perto o Papa Francisco que caminha ao lado dos pobres, dos desfavorecidos e continua a ir para a frente. Eu também renovei a minha determinação em continuar incansavelmente para fazer do mundo um lugar melhor. Eu quero terminar aqui a minha saudação citando também algumas palavras do Papa Francisco. Os desafios existem para serem superados. Devemos ser realistas, mas sem perder a nossa alegria, a nossa audácia e o nosso compromisso cheio de esperança. Muito obrigado pela atenção de todos os senhores. palavras então do primeiro ministro japonês, senhor Shinsu Abe. Teremos agora então o discurso do Santo Padre. Vamos ouvir agora então a mensagem de sua santidade, Papa Francisco. senhor primeiro ministro, honoráveis membros do governo, ilustres membros do corpo diplomático, senhor primeiro ministro, distritos membros do governo, ilustres membros do corpo diplomático, senhoras e senhores. Agradeço ao primeiro ministro e as suas amáveis palavras, de boas-vindas e saúdo respetuosamente a todos vós, ilustres autoridades e membros do corpo diplomático. todos cada um no lugar que ocupa vos dedicais a trabalhar pela paz e o progresso das pessoas desta nobre nação e das nações que representais. Estou muito agradecido ao Imperador Noruito que encontrei esta manhã. Desejo-lhe tudo de bom e invoco as bênçãos de Deus sobre a família imperial e sobre todo o povo japonês no início da nova era que começou. As relações amistosas entre a Santa Céia e o Japão são muito antigas e estão enraizadas na estima e admiração que os primeiros missionários sentiram por essas terras. É suficiente lembrar essas palavras que o jesuíta Alexandre Valignano escreveu em 1579. quem quiser ver aquilo que Nosso Senhor deu ao homem basta vir ao Japão para contemplar. Historicamente houve muitos contatos, missões culturais e diplomáticas que alimentaram esse relacionamento e contribuíram para superar momentos de maior tensão e dificuldade. entretanto tais contatos foram se estruturando também a nível institucional em benefício de ambas as partes. Vim para confirmar os católicos japoneses na fé no seu empenho caritativo a favor dos necessitados e no seu serviço ao país de que se sentem orgulhosamente cidadãos. Como nação o Japão é particularmente sensível ao sofrimento dos menos afortunados e das pessoas com deficiência. O lema da minha visita é proteger toda a vida reconhecendo a sua inviolável dignidade e a importância de manifestar solidariedade e apoio aos nossos irmãos e irmãs que enfrentam qualquer tipo de necessidade. Tive uma experiência comovente disso mesmo ao escutar as histórias das pessoas atingidas pelo tríplice desastre e fiquei impressionado com as dificuldades por que passaram. Seguindo os passos dos meus antecessores quero também implorar a Deus e convidar todas as pessoas de boa vontade para que continuem a estimular e favorecer todas as mediações dissuasivas necessárias para que não volte jamais na história da humanidade a acontecer a destruição provocada pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A história ensina-nos que os conflitos entre povos e nações mesmo os mais graves podem encontrar soluções válidas apenas através do diálogo única arma digna do ser humano e capaz de garantir uma paz duradoura. estou convencido da necessidade de abordar a questão nuclear a nível multilateral promovendo um processo político institucional capaz de criar um consenso e uma ação internacional mais amplos. Uma cultura de encontro e diálogo caracterizada por sabedoria clarividência e amplitude de horizontes é essencial para construir um mundo mais justo e fraterno. O Japão reconheceu a importância de promover contatos pessoais nos setores da instrução cultura desporto e turismo sabendo que os mesmos podem contribuir notavelmente para a harmonia a justiça a solidariedade e a reconciliação que são o cimento da construção da paz. Um exemplo evidente disso podemos vê-lo no espírito olímpico que une atletas de todo o mundo numa competição que não se baseia necessariamente na rivalidade mas na busca do melhor. Estou seguro que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que se vão realizar no Japão no próximo ano servirão de estímulo para fazer crescer um espírito de solidariedade que transcenda as fronteiras nacionais e regionais e procure o bem de toda a nossa família humana. Nesses dias pude novamente admirar o precioso patrimônio cultural que o Japão conseguiu desenvolver e preservar ao longo de muitos séculos de história e os profundos valores religiosos e morais que caracterizam essa cultura antiga. uma boa relação entre as diferentes religiões é essencial não só para um futuro de paz mas também para preparar as gerações presentes e futuras para valorizarem os princípios éticos que servem de base para uma sociedade verdadeiramente justa e humana. como se lê no documento sobre a fraternidade humana que assinei com o grande imame de Al-Azhar em fevereiro passado a nossa preocupação comum pelo futuro da família humana impede-nos a adotar a cultura do diálogo como caminho a colaboração comum como conduta o conhecimento mútuo como método e critério. Nenhum visitante do Japão pode deixar de admirar a beleza natural deste país celebrada ao longo dos séculos pelos seus poetas e artistas e simbolizada sobretudo pela imagem das cerejeiras em flor. A delicadeza da flor de cerejeira lembra-nos a fragilidade da nossa casa comum sujeita não só aos desastres naturais mas também a ganância exploração e devastação pela mão do homem. No momento em que a comunidade internacional tem dificuldade em respeitar os seus compromissos para proteger a criação eis que se levantam jovens a falar e exigir cada vez mais decisões corajosas. Desafio-nos a considerar o mundo não como uma possessão a explorar mas como um precioso legado a transmitir. Da nossa parte a eles devemos respostas verdadeiras não palavras vazias fatos não ilusões. nesta linha uma abordagem integral da proteção da nossa casa comum deve considerar também a ecologia humana. Um compromisso com tal proteção significa enfrentar o fosso crescente entre ricos e pobres num sistema econômico global que permite a poucos privilegiados viverem na opulência enquanto a maioria da população mundial. vivem na pobreza. Conheço a preocupação pela promoção de vários programas que o governo japonês realiza a esse respeito e encorajo-vos a continuar na formação de uma crescente consciência de corresponsabilidade entre as nações. A dignidade humana deve estar no centro de toda atividade social, econômica e política. É necessário promover a solidariedade entre gerações e deve-se em todos os níveis da vida comunitária demonstrar preocupação por quanto são esquecidos e excluídos. Penso particularmente nos jovens que muitas vezes se sentem acabrunhados perante as dificuldades do crescimento e também nos idosos e nas pessoas abandonadas que sofrem de isolamento. sabemos sabemos que ao final sabemos que em última análise o nível de civilização de uma nação ou de um povo não se mede pelo seu poder econômico mas pela atenção que dedica aos necessitados e também pela capacidade de se tornarem fecundos e promotores de vida. Agora que a minha visita ao Japão está para terminar expresso uma vez mais a minha gratidão pelo convite que recebi pela cordial hospitalidade que por todo lado me reservastes e pela generosidade de todos os que contribuíram para o seu resultado feliz. Com a proposta desses pensamentos desejo encorajar-vos nos vossos esforços por configurar uma ordem social capaz sempre mais de proteger a vida sempre mais respeitosa da dignidade e dos direitos dos membros da família humana. Sobre vocês sobre vós e vossas famílias e sobre todos aqueles que servis invoco a abundância das bênçãos divinas. muito obrigado. Palavras conclusivas do Santo Padre no seu discurso desse encontro com as autoridades e o corpo diplomático no Kentei que é como indica generalmente o executivo do Japão. Santo Padre o Kentei foram convidados todos a saudar o Santo Padre com um aplauso Santo Padre deixa então o Kentei o Papa se despede retornando para a anunciadora apostólica onde irá jantar e penultar o Papa deixa amanhã Tóquio ainda um último compromisso de sua visita à Universidade de Santa Sofia retorna a Roma depois de um voo de mais ou menos 13 horas e 30 minutos devendo chegar a Roma por volta das 5 da tarde ou seja 1 da tarde hora do Brasil concluímos assim essa transmissão ao vivo do encontro com Santo Padre as autoridades e o corpo diplomático podemos dizer quase um ponto final na sua visita institucional ao Japão o nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco através do rádio da televisão e das nossas redes sociais mais uma vez um bom dia e uma boa semana dos estúdios da Rádio Vaticano Silvone José Silvone José